Vamos começar. Chegou a hora. Bolas posicionadas. Boa sorte pra você que apostou. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começou o sorteio da quina. Primeiro número, bola branca, 80. Bola branca, número 80. Começou marcando, boa sorte. Mais uma bola chegando. Amarela, 52. Bola amarela, número 52. Você ganha a partir de dois acertos na quina. Bola vermelha, número 51. Vermelha, 51. Calma, você ainda tem chances. Este prêmio pode sair pra você. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Agora, o quinto e último número da quina. Bola amarela, número 62. Amarela, 62. Vamos conferir? As cinco dezenas sorteadas na quina foram 80, 52, 51, 01 e 62. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa na internet. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br E aí E aí E aí E aí Obrigado.